Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Quero começar esse vídeo já pedi pra você que não é inscrito, que se inscreva, curta, comente, compartilhe pra ajudar o crescimento do canal, certo? O que eu quero falar com vocês hoje? Vai ser um vídeo relativamente rápido, tá? Tendo em vista o assunto que eu quero tratar com vocês. Um inscrito, não sei se é inscrito ou inscrita, ele comentou lá a respeito de lista pra iniciar o mercadinho, a mercearia, enfim. O nome dele tava lá, Vida na Roça, Pai Catu, se eu não me engano. E ele me disse assim, Adriana, fala uma listinha, alguma coisa aí pra gente... Ah, minha máscara. Pra eu começar meu mercadinho, uma lista inicial de mercadoria. E eis-me aqui, vou fazer uma lista inicial pra uma mercearia e um mercadinho. Lembrando vocês, pessoal, eu vou fazer baseado na minha experiência, nas minhas vendas da minha região. Aí você vai adequando esta lista pra tua realidade, pra tua região. Tem produtos que são regionais, então você tem que ter na tua loja. Tem produtos que são de gosto nacional, tipo Coca-Cola. Gosto nacional, certo? Então, você vai adaptando aí de acordo com a tua região, né? Igual eu sou lá do Mato Grosso do Sul. É muito comum tomar tereré, tomar chimarrão. Lá as pessoas vendem erva mate, erva pra chimarrão. Aqui em São Paulo não é regional, não é tradição. Então, não tem pra que eu colocar pra vender, tendo em vista que aqui mesmo, no bairro que eu moro, são pouquíssimas pessoas do Sul, ou aí do nosso Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, que consomem esse tipo de produto, certo? Então, pessoal, pegando essa linha aí, né? Você vai pegar a lista e vai adaptar aí pros produtos regionais da tua região. Igual aqui. Aqui a gente, apesar de estar em Osasco, São Paulo, a gente vende muita farinha pra cuscuz, porque tem muito nordestino aqui na minha região. Então, apesar de não ser um produto regional, por ter muitas pessoas de lá, a gente vende muito bem, né? Então, vamos lá. Dito isso, vamos começar com a lista. Vão marcando aí. Vou esperar vocês pegarem caneta e papel. Pegado? Deu tempo? Pausa o vídeo que dá tempo. Pega caneta e papel, vamos marcando. Vou falar coisas, assim, que é pra qualquer região, tá? Qualquer região que você vai iniciar um mercado de uma mercearia, é preciso ter esse tipo de mercadoria. Vamos começar por produtos básicos de mercearia. Arroz, feijão. Deixa eu fazer uma observação aqui no arroz. Aqui a gente vende muito mais arroz de 1kg do que arroz de 5kg, tá bom? Porque somos mercadinhos de última hora, geralmente as pessoas compram de 5kg em mercados maiores, tem melhor preço. Porque fazem também a compra do mês, certo? Mas aí você vai ver na sua região se o consumo é maior de 1kg, 2kg ou 5kg. Mas vai anotando aí. Arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, vinagre, café, macarrão, macarrão instantâneo, que é o famoso miojo, né? Molho de tomate, trigo, né? A farinha de trigo também é bem assim, amplo, né? As regiões da farinha de trigo. Milho de pipoca a gente vende muito, porque as pessoas que estão assistindo um filminho, alguma coisa, vem e compra milho de pipoca. Farinha de mandioca, Então vamos lá, farinha de mandioca, outra coisa também que se vende muito, é leite. O leite não pode faltar nessa lista, tá bom? O leite, aqui pra minha região, eu vendo muito mais o leite líquido, tá? Mas também tem aquelas regiões que vai vender muito mais o leite em pó. Então você vai adaptar aí na tua lista pra tua região. É mais leite em pó? É mais leite líquido? Enfim, você vai colocar o leite aí na tua lista, tá? Suquinho de pacotinho, essencial. Não tem um lugar que não vai vender suquinho de pacotinho. Marca famosa, marca não famosa, vai vender, porque a pessoa vem correndo em casa almoçar. Não tem dinheiro pra um refri. Pega um suco. Suco a gente vende todas as horas, independente da classe social, da onde esteja o mercadinho da gente. Certo? A sardinha também é bom você colocar aí na tua lista de produtos pra iniciar a mercearia, porque é uma mistura rápida e de boa conservação, longa data de validade, apesar de estar caríssima agora, mas é legal, é bacana você incluir ela aí na tua lista. Outra mistura bacana pra você incluir, na tua lista é o ovo, tá? Lá no início, quando eu comecei a mercearia, eu não tinha condições de comprar caixa fechada de ovos. Eu comprava desse pessoal que passava aí, naquela época era, não sei quanto, por 10, por 8, e aí eu conversava, negociava um descontinho pra comprar 3 bandejas, 2 bandejas, e vendia na unidade. Às vezes eu não lucrava nada, eu pegava por 50 centavos e vendia por 50 centavos na unidade. Porém, eu tinha, porque era uma coisa que toda hora as pessoas estavam atrás. Aí eu vendia os ovos, às vezes lucrando um pouquinho ou quase nada, às vezes eu lucrava 1 real numa bandeja, 2, e olha lá. Mas eu tinha, que era uma coisa rápida, a pessoa pegava o trigo, queria ovos também pra fazer bolo, tipo assim, né? E pra uma mistura rápida também. Agora eu compro caixa fechada, óbvio, tem um lucro maior, o giro dele, então nem se fala, mas é bom você ter ovos também na tua mercearia, no teu mercadinho, que toda hora vai ter alguém perguntando, é uma coisa também que as pessoas não compram em grande quantidade, isso que estraga, então ela vai comprar de make diariamente aí, tá? E o café? O café é bom você ter, é uma marquinha mais regional aí, sabe assim? Às vezes não coloca muito barato, porque é muito baratão. Vê um café que é mais consumido na tua região, porque todo lugar tem um café regional, então mesmo que ele não esteja dentro do perfil de ser baratinho, mas é uma coisa que você sabe que você vai vender, porque é um café que se vende muito na tua região, então você pode começar colocando ele pequenininho de 250 gramas, né? E depois eu pude 500, eu já vi que tem lugares aí que tem até de 100 gramas, né? Aqui não tem, aqui tem 250 e 500, mas é válido você estar colocando esse produto aí na tua mercearia, no teu mercadinho, porque é um produto que as pessoas também vão procurar de última hora, à noite ou de manhãzinha, a hora que tiver que fazer aquele cafezinho rapidinho, tá bom? Então, indo nessa pegada, assim, do café e o açúcar, de tudo que combina um com o outro, e molho e tal, tenha alguma coisinha de café da manhã, porque às vezes a pessoa não quer ir na padaria, tá na pressa ali, ou não gosta de comer pão na parte da manhã, então, eu aconselho você a ter um biscoito aí de água e sal, ou creme cracker, não sei o que se consome melhor na tua região, e um biscoitinho de maisena, né, pra tomar café da manhã, certo? E algum biscoito recheado também, porque é coisa assim que não fica parada há muito tempo, então tem um mais popularzinho, mais barato, e tem um de marca mais renomada, que se consome bem na tua região. Sempre trabalhando nessa linha de pensamento, duas marcazinhas, uma marca mais inferior, uma marca mais topzinha, mais assim, conhecida nacionalmente, né, foi o caso que eu falei do refrigerante. O leite condensado é um produto que também não é muito barato, mas eu aconselho você a colocar aí ao menos umas meia dúzia na tua lista de leite condensado e creme de leite, porque é pra fazer receita rápido, é pra fazer um bolo, é pra fazer um arroz doce, a pessoa vai estar atrás aí de um leite condensado, de um creme de leite. Pega uma marcazinha mais conhecida na tua região, pra não ficar muito tempo parado, tá? Tá. Eu acho que eu resumi meio que bem enxuto mesmo essa lista aí da parte da mercearia. Agora vamos pra parte de limpeza e higiene pessoal que tá inclusa ali, tá? Quando eu falo limpeza e higiene pessoal, pessoal, é porque assim, a parte da limpeza é coisa que você vai limpar, obviamente, faxinar e tal. Higiene pessoal que se enquadra aí numa limpeza corporal, né, que é sabonete, shampoo, essas coisas. Primeira coisa do limpeza e higiene pessoal que não pode faltar no teu mercadinho, na tua mercearia. Papel higiênico. A gente vende muito papel higiênico. Aqui, eu não costumava, mas agora, eu peguei também a fracionar o papel higiênico, tá? Vender um rolo só. Eu vendo o pacote inteiro por 4 reais, certo? E vendo cada rolo por 1,25. Então, aqui, eu vou tirar 5 reais de lucro quando eu vendo fracionado. Por que que você vende mais caro, Adriano, fracionado? Porque a intenção é essa, é você lucrar um pouquinho mais no fracionado. Você facilita a vida do teu cliente e lucra um pouquinho mais também, tá bom? Então, o papel higiênico não pode faltar de maneira alguma. Detergente, jamais. Aqui, o que mais vende, aqui o que mais vende é o da IP. Mas eu tenho outra marca aqui, limpou, então você vai ver a marca regional na tua região aí. que mais venda. Sabão em pó também eu aconselho sempre você ter um pequenininho e um de 1kg. Marcas também que saiam bem aí na tua região, tá bom? Outra coisa também que não pode faltar na parte da limpeza é palha de aço, né? O famoso bombril, que às vezes não é da marca bombril, mas a gente fala bombril. Então, palha de aço não pode faltar. Eu também fraciono a palha de aço. Vem 8 no pacote, eu vim da 2 reais o pacotinho e 50 centavos cada palha solta. Buxinha de lavar louça, de lavar prato, também não pode faltar porque as pessoas viram e mexem assim e elas lembram ou perdem e vêm pegar. Água sanitária não deixa faltar de jeito nenhum porque tanto serve pra lavagem de roupas como pra limpeza de casa também. Amaciante tem aí uma marca mais regional também. As essenciais que não pode faltar. Água sanitária, sabão em pedra também, ó. Eita, derrubei o negócio aqui. Aqui, gente, dificilmente eu vendo o pacote fechado, mais unidade eu vendo bastante. Então, a gente tem que ter sabão em pedra. Outra coisa, né, que a gente não pode deixar faltar no mercadinho é absorvente. Absorvente é uma coisa que você vai vender bastante porque as pessoas vão pegar de surpresas e vêm comprar absorvente de uma hora pra outra. Então, tenha marcas que mais vendam aí na tua região. Eu tenho mais baratinho, tenho mais caro, tenho noturno, mas comece aí com o básico. Creme dental também não pode faltar nessa lista, tá? Você pode trazer um mais top, um mais barato, mas não pode faltar. Sabonete, jamais deixe faltar sabonete porque sabonete é uma coisa, ainda mais onde tem muita criança que nunca tem sabonete. É igual papel higiênico. Então, na hora H lá, a pessoa vai lá, menina, compra o sabonete, não vai barato. Então, você tem que ter um mais baratinho e um melhorzinho, tá? Eu acho que eu falei tudo. Fralda, eu falei do sabão em pó, falei do amaciente. Cotonete é uma besteira que as pessoas sempre esquecem. a gente vende muito. Cotonete, acetona, algodão, tá tudo aí nessa, englobado nessas vendas casadinhas aí, tá? Desodorante também é bom ter um mais baratinho, mais carinho, né? E é isso. Copo descartável, eu vendo bem também. Se você quiser ter uma ou duas unidades, é bom ter. Prendedor de roupa, eu vendo quase todos os dias porque as pessoas perdem muito o prendedor de roupa. Então, a gente vende muito bem. Então, é bom ter também, tá? Agora, vamos para a parte de bomboniere, que é a minha parte favorita. Essa parte, eu vou continuar com vocês no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo, eu vou relatar aí a lista da bomboniere e vou embutir a lista de bebidas junto para você já fazer uma lista bem bacana aí para iniciar teu mercadinho. Eu espero que, por enquanto, eu tenha ajudado. Um super beijo de luz no coração de todos.